O que é o Peter Pritchard ou o C.M.A.R.S.? Eu falei dele no último podcast. Benedito Maturin, jogador do Spacers. E o futuro rookie O.D.A.R. O que ele está a fazer é incrível. Tem sido uma das principais figuras numa equipa do Spacers. Tem vindo a surpreender. E para terem uma noção, ele é o único... Neste momento é o rookie com mais pontos de todos os rookies. E está, e nem sequer é titular. Ele está a vir do banco. E ele está a rookie season dele. O único jogador que fez a rookie season com mais de 15 pontos por jogo. E com pelo menos 2 triplos. Foi um rapaz que eu não sei se vocês conhecem. Que é o Steph Curry. Por isso... Eu ouvi falar. É que o Maturin tem sido uma grande surpresa. A still do draft até o momento. Por isso... E atenção que... Qual é que foi o número da escolha dele? Acho que foi 7 a 8. Se não me engano. Não te consigo que eu... Acho que não foi dentro do top 10, mas foi por aí. Não estava a lembrar. E quando eu penso em Ali Burton e este Benedict Maturin em backcourt. Pelo menos o potencial tem um deto. Os passers têm aqui um backcourt feito. O Ali Burton já é certeza. Acho que o Ali Burton já ninguém está... Sim, o Ali Burton não engana. O Ali Burton é al-star clássico. Aquilo não tem nada a enganar. Este miúdo do Benedict Maturin é que ainda lá está. É o primeiro ano. Tem que provar aqui algumas coisas. Mas realmente tem potencial de al-lado. Na época de rookie em que não és defendido. Da mesma forma, não é? Que se calhar daqui a um ano ou dois vai ser. Obviamente, tendo em conta as percentuales do lançamento deste ano. Pá. São excelentes, não é? 44% de fio de golo. 41, 3 pontos. Pá. Mas é um jogador que logo... Logo à saída do draft. Não sei se se recordam. Mas falou-se um bocadinho nele. Porque ele disse que o único jogador que jogava melhor que ele hoje, há uns meses atrás, era o Lebron. Portanto, ele já se colocava nesse patamar e queria usar lá fotos para ele. Portanto, em termos de autoconfiança, estamos aqui a olhar para um jogador que também respira confiança. Não é? Um Ben Simmons. É. JG, ninguém disse que o Matt Ream era o jogador com mais pontos por jogo. O que eu disse foi que o Matt Ream é o jogador com mais pontos dos rookies. Mas o banqueiro, por média, tem mais pontos. Sim, só que também tem menos jogos porque falhou alguns já por lesão. E o Matt Ream não. Por isso, no total de pontos, o Matt Ream tem mais pontos. Só que estão divididos em mais jogos. São coisas diferentes. Por isso... Mas também podia muito bem estar aqui o seu colega de equipa, o Ali Burton, porque foi o primeiro jogador na história que fez 40 assistências em 3 jogos e sem nenhum turnover. Isto são recordes que nós costumamos associar a um Chris Paul, mas parece que já está aqui o testemunho a ser passado. Sim, sim. Não tenho muitas dúvidas disso. E hoje há um reencontro entre Ali Burton e Sacramento. Já. E eu estou muito, muito ansioso por ver esse jogo. E também entre Sabonis e Pacers já agora. Mas... Há tudo a dizer que temos o Ali Burton ao próximo point guard aí da NBA, não é? Eu acho que sim. Em termos de playmaking, acho que está muito acima dos outros. É o que ele faz e a maneira como... E agora, e tu já começas a ver o Lebron a falar dele, já começas a ser as grandes estrelas da NBA a perceberem e também a dar-lhe o valor que ele merece, independentemente de estar no Spacers, mas a visão que ele tem de jogo... Eu acho que o Ali Burton, mesmo jogando no Spacers, nas votações do All-Star, eu acho que é quase anânimo, a NBA, todos os adeptos o adoram e acho que, sinceramente, já há hipóteses de este ano ele ser All-Star. E se os Spacers continuarem a conseguir aqui algumas vitórias e a surpreender, quando chegar a altura da votação, se os Spacers estiverem bem colocados ali em lugares de play-offs, mais fácil é a ida de um Ali Burton a um All-Star. Isso também não tenho dúvidas. Por isso... Bem...